A Polónia anunciou o início da construção do muro na fronteira com a Bielorrússia para evitar a entrada de migrantes ilegais. O projeto vai custar ao Estado polaco um total de 353 milhões de euros e deverá ficar concluído até junho. O muro de 5 metros e meio de altura terá 186 quilómetros e vai ocupar perto de metade de toda a fronteira entre os dois países. No ano passado, a situação na zona era de conflito, mas a pressão migratória tem vindo a diminuir. Atualmente são grupos menores de alguns migrantes a cerca de 30 pessoas que tentam cruzar ilegalmente a fronteira polaca ou bielorrussa. Em outubro passado, esses grupos contavam com várias centenas de pessoas. As imagens de novembro do ano passado mostram isso mesmo, centenas de migrantes na fronteira com a Bielorrússia. Na altura, o presidente bielorrusso foi acusado de provocar uma crise migratória. Lukashenko negou tudo. Lukashenko negou tudo. Obrigado.